Olá, aqui é a Tainá Ruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te lembrar de tratar os seus clientes como ouro. Isso mesmo, eles são ouro na sua vida. E como que a gente trata ouro? Como algo precioso, como algo que você vai realmente tratar de forma especial. Não deixe que o seu relacionamento com o seu cliente caia na rotina e ele ache que você tá fazendo pouco caso dele. Não é porque ele é um cliente que você já tem, que você vai deixar ele esperando ou sem resposta, ou ainda vai tratar como mais um. Todo mundo gosta de se sentir especial. Seja pessoalmente, seja virtualmente, trate o seu cliente de forma especial e o faça-se sentir a pessoa mais importante da Terra. Eu tenho certeza que ele vai sentir e o atendimento com você vai ser sempre algo que ele vai ter prazer. E com isso, ele te indica muito mais. Então, a dica de hoje é, trate seus clientes como ouro. Eu tenho a alegria e a felicidade de ter muitas pessoas das quais eu sou cliente e eu me sinto tratada como ouro. E isso faz toda a diferença. Um grande beijo. Se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha aqui e deixa aqui abaixo quais dúvidas você tem que você gostaria que eu gravasse vídeo. Vai ser um prazer responder sua dúvida. Até amanhã. Tchau, tchau.